Fala galera, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Berro do Boi Pessoal, é o seguinte, estou aqui no arrendamento hoje, vou dar um rodeio no gado que eu comprei 49 novelha que eu comprei na última compra que eu fiz É aquele gado que eu comprei na perna, né? E eu não pesei ele ainda, vou pesar ele semana que vem Beleza? Eu vou dar um rodeio no gado aqui, vou trazer eles aqui na remanga e vou mostrar pra vocês Tá? Vá acompanhando o vídeo aí que hoje o vídeo está bem interessante Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o nosso canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo Toda semana está tendo vídeo novo aqui, beleza? Deixa eu mostrar o gado pra vocês Aí pessoal, vou vir dar um rodeio no gado e já vou aproveitar e colocar sal no coxo Sal proteinado, essas novelhas aqui estão no proteinado de 0,1% Do outro lado lá, é o lote do semi-confinamento, está no energético de 0,3% Vamos dar uma olhada no gado, né? Pra ver como é que elas estão Vocês percebem que é um gado já mais despadronizado Você percebe que é um gado mais de era, né? Mais velho Só que não é um padrão, por quê? Porque esse gado aqui eu comprei de uma pessoa que trabalha com compra e venda de animais Ou seja, ele vai comprando umas novilhas, vai colocando pasta, outra que junta o lote ele vende Então não é de um criador só, diferente daquele gado que está lá no semi-confinamento do outro lado da cerca Que é de um criador só, então é um gado mais padronizado Mas vamos olhar o gado aqui, lembrando que são 49 novilhas, tá? Tem umas novilhas, tem umas 10 novilhas cruzadas, né? Cruzamentinho, de leiteira, um gado comum E os nelore, não é umas nelore tão boas pra matriz Por quê? Porque é um gado juntado, né? A pessoa vai juntando, juntando, faz um lote, ele vende Então é um gado mais comunzão, né? Tem uma ou outra que dá pra tirar pra matriz, tem Mas a maioria do gado aqui é um gado mais juntado, tá bom? Olha aí as novilhas, ó O que vocês acham? Será que dá as 10,5 que eu estava calculando na cabeça? No olho? É, hein? Elas estão meio agitadas ainda porque ainda é a primeira semana delas aqui na fazenda, né? Então estão se adaptando ainda com o ambiente Eu vou colocar um proteinado dos dois coxos aqui pra elas A hora que eu vou desarrear, pego o caminhonete, venho aqui e coloco Mas vamos dar uma olhadinha no gado Esse gado eu paguei 3.100 reais na perna, tá? E é um gado que eu pretendo fazer um semi-confinamento Depois daquele outro loja que está do outro lado da seca Sair aqui do pasto, né? Então eu vou terminar aquele semi-confinamento lá E vou fazer um semi-confinamento com esse gado, tá? A esperança minha é vender esse gado em setembro ou agosto, tá? Agosto ou setembro, né? Onde o auge da seca, onde os preços da rouba geralmente estão melhores Se nada acontecer, né? Se não é imprevisto acontecer Mas o gado é esse aí, ó É um gado mais comum, como eu já disse É um gado juntado, né? Então é um gado mais comunzão, né? Então vamos dar uma olhada se tem alguma nuvem que ficou bichada Se machucou no transporte Porque às vezes machuca, viu pessoal? Você compra gado, você coloca na sua fazenda E aí você tem que ficar de olho nas primeiras semanas Porque às vezes machuca no transporte, aí bicha, né? Então tem que ficar sempre de olho Beleza? Vamos acompanhar aqui, ver como é que dá o gado É, hein? É, hein? É um gado mais zerado de idade, né? Mas não é um gado leve, não É um gado leve, não Tem umas nuvilhas que dão menos de nove arrobas Tem umas nuvilhas que dão menos de dez arrobas Tem essa aqui, ó Não dá dez arrobas, essa mochinha ali, ó Porém tem umas nuvilhas, igual essa aqui, ó Ela dá mais de dez arrobas e meia Aquela outra de trás lá, chifruta, dá mais de dez arrobas e meia Então, no olho, eu joguei o lote Quando eu fui negociar Eu me baseei dando dez arrobas e meia o lote todo, né? A média, né? Mas isso a gente vai saber só depois de pesar, beleza? Então vamos dar uma olhada no gado Ver como é que tá Hein? 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 Do outro lado da cerca lá é o gado semiconfinamento, tá? É outro tipo de lote, hein? Deixa eu colocar a cerca ali Hein? 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 Aí, pessoal O que vocês acharam do gado? Será que dá dez arrobas e meia? Se não der, eu tomei tinta, hein? Mas eu acho que vai dar sim Semana que vem a gente vai levá-las pro curral Né? Fazer um vermífico nelas Que eu comprei na semana passada E eu gosto de deixar o gado descansar pelo menos uma semana Uma semana e meia Pra depois fazer um vermífico Porque o gado vem estressado da viagem E você faz medicamento é meio ruim Na minha opinião, tá? E qual que é a medicação que eu vou fazer nessas nuvilhas? Vou fazer um vermífico, uma vermictina E um polivitamino Com fosfossal Um... Um outro qualquer, tá? Eu trabalho geralmente com fosfossal E com roboforte Anabólic Esse são os tipos de polivitamino que eu trabalho Tá? Hein? Hein? Ó, o gado tá aí, ó É, hein? Esperar isso aí aqui Vamos ver se eles vão saindo devagarzinho Lá tá aberto O espaço que ele está Tá meio seco já, né? Mas assim que aquele outro lote de nuvilha lá Do semi-confinamento Estiver pronta E for embora Eles vão passar pro outro lote Onde tá mais vedado Beleza? Então, o gado é esse aí, ó Pode ver que é um gado mais cruzadão, ó Uma leiteirona ali Hein? 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 Ô, hein? 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 Ô, hein? 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 Então é isso, pessoal Hein? Hein? Eu vou mostrar pra vocês o lote do semi-confinamento Pra vocês verem a diferença de genética, né? Pra você ver como é que é um gado mais apurado Que tá no semi-confinamento Porque esse gado aqui, ó Do semi-confinamento É um gado de criador, né? Um criador do Robertão Esse gado aqui A maioria desse gado aqui Era do Robertão Que eu comprei dele Então é um gado mais apurado É um gado mais trabalhado na genética Diferente daquele outro gado Que tá lá, ó Que tá indo embora Que é um gado já mais comum, né? É um gado que eu comprei De um cara que trabalha Comprando e vendendo gado Então é um gado juntado Então esse aqui é o gado Que tá aqui agora É o gado do semi-confinamento Beleza? Aí, pessoal Acabei de colocar um Proteinadinho de baixo consumo Aqui de 0,1% Pra as nuvilhas que eu comprei Semana passada, né? Então eu vou tratar delas No proteinado de 0,1% Né? Por enquanto Até As outras nuvilhas Do semi-confinamento Ficarem prontas Eu mandar elas embora Elas vão pro semi-confinamento também Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o proteinado Aqui o proteinado, pessoal O pessoal O pessoal te pergunta De qual que é o proteinado Que eu compro Eu compro da Azotec, tá? Da Azotec E eu não compro Eu compro ele pronto, tá? Então Proteinado é da Azotec E eu compro ele pronto, beleza? Então coloquei Nessas casinhas de coxa Que cabem 6 sacos Cada casinha Então coloquei 12 sacos De proteinado Olha lá como elas Comem bom, ó Desperdiçam tanto Mas faz parte, né? Deixa eu acabar De sair daqui Pra elas vim comerem Nesse outro coxo também Beleza? Então os proteinadinhos aqui De 0,1% Tá? Esse aqui já é O proteinado da seca Ou seja Tem maior teor de ureia Beleza? Deixa eu subir aqui Na caminheta Pra mostrar pra vocês O gado de cima Vem, vem, vem Aí o gado, pessoal Então o gado tá aqui, ó Tá amansando aos poucos, né? A gente vai tratando Com um proteinadinho Acostumando no coxo Daqui umas 2, 3 semanas Já tá tudo mais manso Mas hoje mesmo Vocês veem aquela hora Eu vim de cavalo aqui Ela saiu correndo, né? E agora eu encostei Caminheta aqui Coloquei o proteinado do coxo Já veio tudo aqui Sem chamar, sem nada Tem umas que é mais arisco Já querendo ganhar já Com correr Mas assim mesmo Com um proteinadinho Já já elas amansam E fica mais tranquila, beleza? Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto